Maria Barroza! Maria Barroza! Quem tu tá chamando? Vou cagar aqui. Vou cagar aqui. Vai cagar ou não? Eu vou cagar, eu quero cagar. Ah, cague no meu chibinho, p***! O menino, meu tio comprou aqui a casa, eu quero fazer cocô. Pode, comprou o quê? Que casa comprou aqui? Ei Maria Barroza, vem já, viu? Calma, calma. Eu quero fazer cocô. Cara lá, deixa lá. Eu vou fazer cocô. Maria Barroza! Foi o quê, irmão? Foi o quê? Eu quero cagar! Tô de casa! Essa porra aqui, quem manda sou eu. Não, mãe, pra ele conversar com o quê, pai? Se o menino é doente, ela é doente, o cara é doente. Eu vou deixar fila da p*** nisso. Dá um abraço. Pode me dar um abraço, me dá uma caceta, porra. Vai tomar seu c***!